Música Música Alô, meu povão de Dama Marandib e toda a região Hoje estamos em mais uma edição Do programa Ovalo e Caipira Desde já vou mandar um abraço Para todos que estão assistindo e pedir a vocês Que compartilhem o programa O programa hoje está recheado de novidades Pela primeira vez, uma super nova Duas super novidades No programa, daqui a pouquinho vou apresentar Para vocês, programa Ovalo e Caipira Começamos agradecendo A Deus primeiramente por nos dar Essa oportunidade de estar aqui Hoje está aqui comigo o compadre Não pode faltar E eu vou mostrar para vocês a camisa que ganhou Do Natal, uma nova camisa Que faz parte do programa também Também está a folia de reis Que representa nem só Itamarandiba Mas a zona rural A galera que gosta da folia de reis Lembrar daquela época Na época da festa do divino Da bandeira do divino A galera super animada daqui Os meninos Os meninos Os meninos Estão aqui comigo Essa garotada aí Daqui a pouquinho vou apresentar A cada um de vocês Duas novidades Que nós estamos trazendo hoje Para dar a primeira vez no programa Negão Xandom E também Guilherme Silva Dois artistas nacionais Que vão participar Da Revoada Fest Que começa hoje Na cidade de Itamarandiba Então dá tempo ainda De você adquirir o seu ingresso Participar dessa grande festa Hoje tem Negão Xandom Guilherme Silva Baiano da Pisadinha É uma festa top demais Cestou, né? Cestou com o pé direito É isso que nós temos que fazer Juntando a sua mulher Sua esposa Sua namorada Ah, eu não tenho namorada Vai lá, patrão Lá você vai dançar um forrozinho Com essa garotada E, ah, conversando Pezinho de ouvido Quem sabe, né? Hoje você arruma uma mulher Quem sabe você comece o ano 2023 Desatolado Feliz ano 2023 pra todos Começamos mais um programa O Vale Caipira Estamos onde? Rancho do Neu Onde? Na Edna É lógico que nós estamos na Edna A Edna sempre abre as portas Pra esse programa Onde nós fazemos de coração Agradecer a Edna Que está aí A companheira nossa Agradecer as meninas Que estão lá na cozinha Fazendo e preparando Um delicioso almoço Hoje esse povo Vai almoçar com a gente aqui Né? Vocês vão conhecer A culinária da Edna E as cozinheiras Estão lá preparando Trabalhando Pra fazer a melhor culinária Pra nós Bora lá então Dá o ponto a pé inicial E sai do meu lado Meu companheiro Olha Já conheci as rapazes Viu? Já vi que o talento Tá Vai Já é nacional Eu ouvi um pedacinho De uma fala Né? E eu vi que tem um vídeo Sobre estourou Né? Cinco milhões De visualização De visualização No Youtube Guilherme Silva É isso mesmo? Isso Quero agradecer Primeiramente a Deus Pra oportunidade da gente E é um prazer enorme Estar aqui nesse programa O Vale Caipira É um prazer enorme Estar aqui Quem não conhece Nosso trabalho Vai lá nas redes sociais Guilherme Silva Oficial E a moda De cinco milhões É essa aqui Olha lá Presta atenção Compartilha Viu gente Guilherme Silva O cara estourou Eu moro no paraíso Sou igual a Gabriela Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho nela Olha, essa música Tem estourado Engraçado que Daqui a pouco Eu vou bater um papo Com o negão Engraçado que Essa moda Eu estava passando O Réveillon Eu vou mandar um abraço Para o Valtinho Que é o empresário Que está junto E veio para Itamarandim Acho que no início Da semana já Isso significa Que o homem é bom de trabalho O homem não para não Viu? E eu estava na cidade Minas Nova Passando o Réveillon Fui visitar minha família lá E toda hora Que eu ligava o som O pessoal pedia Essa música Isso Guilherme Silva E olha Na sua agenda Eu vi que você também Vai cantar na cidade De Minas Novas Dia 15 e 14 Eu acho De Lagoa Grande Que é distrito De Minas Novas Então você vai estar Na região boa também Vou mandar um abraço Para todos De Lagoa Grande A galera de Lagoa Grande Está assistindo Esse programa também Vocês vão conhecer É nacional O cara é top Vai conhecer Vai conhecer em Lagoa Grande Guilherme Silva Vai estar em Lagoa Grande E também Minas Novas Viu? Dia 15 Eu vou estar lá também Eu vou descer Vou descer Negão Xandão Fala O nome O nome já é nacional Negão Xandão Negão não sei porquê E o Xandão O Xandão é porque gosta de tomar um Será? O Xandão porque na época Estava estourado lá Na época da luxúria O ostentação O Xandão caro E aí o Negão caro Deixa que chamar Negão Xandão Negão Xandão Negão Xandão Também Faz parceria Com o Guilherme Silva Andando o Brasil todo Eu vi lá Vocês estão Parece que é de Goiás Na verdade eu sou baiano Mas estou residindo hoje Em Brasília Por conta dessa bênção Eu também Residindo Em Brasília Então vocês estão em Brasília Primeiramente quero agradecer A oportunidade de estar aqui No programa E agradecer a Edna Também Que a gente estamos aqui Por conta dela Convite dela O Valtinho Que está aí dentro de segunda-feira Ralando aí Para a gente fazer uma mega festa hoje Então você ainda Que não tem a oportunidade De assistir um show Do Guilherme Silva Do Negão Xandão Hoje No Parque Exposição Corra, adquira seu ingresso Antecipado mais barato Que vocês vão assistir Um dos melhores shows De forró Da atualidade Não é porque é nosso não Mas o rapaz é bom O Guilherme Silva Vem desbancando Por onde passa Multidões E isso é a prova viva Que agradou Então hoje na área dele Ele já é referência Todo mundo já está copiando Nessa pegada dele Que reviveu algo De 50 anos atrás E isso é muito interessante Os jovens de hoje Às vezes muita gente Até pensa Não Conhece a música Pensando até que a música Do Guilherme É música de 50 anos Que ele reviveu Na pegada dele E isso é muito interessante Para o nosso futuro E ficou uma pegada Muito boa Muito interessante Para o nosso futuro Os jovens hoje Cantando Então isso é muito bom Eu tive até um compositor De uma música lá Ele agradeceu Por o Guilherme Ter revivido isso E regravado A música Isso é muito interessante Então tá bom O meu trabalho também O Guilherme É uma música minha Prepara o Fígado Que é uma música Eu gravei o Guilherme Que tá saindo muito A galera gosta de tomar uma Mais ou menos assim Se prepara 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 O fígado Tem que ter feito Pra beber comigo Se prepara 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 Os livros É que é ao que eu sou Morir Bora hoje Sextou O negócio do Guilherme Sextou Olha Bom né Compaio Você gostou Então o que você tem que fazer Compaio Chega lá Comado Já comprou o ingresso Sabe não que você encontra o ingresso Mas encontra Tá baratinho Lá na autoescola Itamarandiba Pode passar E adquirir seu ingresso Pra hoje Hoje são três shows Revoada Feste Agradecer a galera Da APAI Que está Empenhado Como ouvido Pra essa situação E com fé em Deus Vai dar certo Porque Além de vocês Estão trazendo alegria Pro povo Vocês vão Beneficiar Várias pessoas Também Uma das coisas Mais importantes Da festa Somos nós Mas o mais principal São as crianças E nesse momento Lá na APAI Está precisando Da sua ajuda Então diferente Do que você está passando Não custa nada Você passar lá Comprar o seu ingresso Pra curtir Além de você estar Interagindo Trazendo sua alegria Começando o ano 2023 Com o pé direito Mostrando que você é feliz Vai estar ajudando Essa APAI Que é a APAI De Itamarandima Faz um trabalho Excepcional Um trabalho Transparente Um trabalho certo Não é por conta Que sempre Eu estou lá Contribuindo Ajudando Porque a APAI Merece Parabéns A APAI Pelo grande trabalho Vamos embora Vocês conseguem Arraiar mais um Rapidinho Que eu tenho que liberar Vocês mais cedo Faz as malas Faz as malas aí Guilherme Guilherme Faz aí Bora aquela Que o galera Gosta bastante Barquinho de ouro Barquinho de ouro Também está Segundo Em dois meses Nós batemos Mais de um milhão Mais de um milhão Assim Andei fazendo A Europa Não demorou Pra chegar Uma barquinha de ouro Com meu amor Passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das ferras bravas As maré Fortes no mar Essa é boa Viu? Andei fazer Na Europa Não demorou Pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor Passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das ferras bravas As maré Fortes no mar E agora Meu bem Nunca vai Te deixar Porque Ela é Amorosa E sabe Amar Show de bola E sabe fazer o bem Parabéns Então Guilherme Silva Você é natural de? Eu moro Hoje em Brasília Mas eu nasci em São Paulo E fui criado em Minas Ah então Eu mais como mineiro Do que Só fui nascer em São Paulo Só nascer em São Paulo E voltou Retornou pra casa Eu não tinha hospital lá E hoje Está em Minas Está no interior de Minas Nós estamos no Vale do Jequitonha Onde vocês vão levar Recordações boas Porque Lá fora Eles julgam Que aqui nós não produzem Mas quando você olha Pela beleza de Itamarandiva Pela região Pela Centralizada Você vê o ar Você sente o ar Correndo Isso é muito importante Pra gente Parabéns Pra você Sucesso Que Deus abençoe Sua caminhada Muito obrigado Você ter participado Com a gente Aqui no programa Eu queria que você Ficasse aqui Com a gente Mas os meninos Vamos cortar aqui Até a noite Quer dar a cachaça aqui Hoje nós estamos Com a cachaça Velho do corpo Velho do corpo De Itamarandiba Viu? É de Itamarandiba Essa cachaça Depois eu vou Separar uma garrafa Pra você Se você levar Eu garanto Que ela vai chegar Seca Antes de chegar lá O Valtinho Na boca do Valtinho Ele faz a diferença Na boca do Valtinho Tá igual uma piscina Tá igual uma lagoa Vou falar a verdade Eu tô de olho Nessa garrafa Mais que ele você Olha que vai dar briga Essa caramba Hoje né Posso fazer só Uma explanação Do show hoje Gente Gente é o seguinte Eu vou lá Não sabe o que tocar Guilherme Silva Forró Arrasta pé Modão Atualidade Você que gosta De dançar Piseiro Axé Tem o menino da pisadinha Tem o negão Então É pra todos Os públicos O pessoal Que é mais antigo Que gosta Na atapé Guilherme Silva Tá lá O pessoal mais novo Que gosta De um piseiro Novo Guilherme Silva Também tá lá E o negão Xandor Então ó Pra todo mundo Que quer dançar hoje No Paz Exposição Festa da Paz Guilherme Silva Negão Xandor E o outro rapaz E o outro rapaz Do Piseiro Baiano da pisadinha Então você não vai Se arrepender hoje É uma festa Uma festa maravilhosa Obrigadão Obrigadão Beijo do Gordo Sucesso pra vocês Beijo no coração Até a próxima Fé em Deus Beleza? Deus abençoa Estão juntos Amigos Deus abençoa Sucesso Obrigado A noite Nós vamos ver lá Você vai por lá Você vai acabar tudo lá Valeu Deus abençoa E eu não esquecer Da minha filha não Não Vou ser a barabra não Gente Continuando o grande Programa Vocês viram O programa hoje Começou Mas começou Com o pé direito Começamos com Guilherme Silva Negão Xandor E o empresário Valtinho também Estava aqui A galera É sensacional Vocês vão Olha Vamos chegar pra cá Vamos chegar pra cá Chega mais próximo Chega aos mil Olha quem tá chegando Comigo aqui Os meninos Os meninos aí Um cedo aqui Você quer ficar aí Com o bado? Aqui tá bom É com o bado Sei não Tô achando Aí pode cedo Chega um pouquinho Mais pra cá Aí dois Aí você fica aqui Dois lá Aí dá Nossa senhora Ficou bom demais Não ficou? Folinha de reis Vamos relembrar Como eram Os tempos antigos Vamos viver Os tempos antigos Olha Eu consegui passar Por esse tempo Viver Eu sentia Eu sentia Que A folia de reis Quando passava em casa Quando tinha aquela bandeira Aí pode ficar aqui Pode ficar mais eu aqui Vocês tudo aqui Mais eu aqui Aí 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 você pode sentar ali também Tá bom? Aqui Isso Pode sentar aqui Pode sentar aqui Nós temos esquematizos aqui Pode ficar de boa Pode ficar de boa Pode sentar aqui Vamos pode chegar pra cá Aqui nós vamos ajeitar aqui Olha Seu Raimundão Seu Raimundão Senta aqui então Seu Raimundão Senta aí Estão senta aqui Seu Raimundão Vamos lá Enquanto eles vão ajeitando Ajeita aí pra nós Seu Raimundão Você que é o cara Seu Raimundão Nós estamos falando A folia de reis Vamos lá Eles estão ajeitando Tudo aqui No improviso Né Esse é o programa Ovaldo Caipira Né Vamos lá Senta aí O programa Ovaldo Caipira Patrocinado também Vamos falar da caixa Olha Hoje eu estou trazendo ela Velho Coco Sabe de onde vem essa cachaça? Lá do Bidó Né E também da minha amiga Cidinha Minha companheira Cidinha Olha O que que eu trouxe Trouxe a cachaça O Velho Coco Pra nós fazer uma propaganda Pra vocês Porque vocês merecem Sabe por quê? Porque aqui tem qualidade Viu Tomei essa cachaça É uma delícia Gostosa demais Daqui a pouquinho O pessoal aí da Folia de Reis Vai tomar Essa cachaça Pra provar ela Está aqui comigo então Raimundão Já está aqui Zé Gomes O Manuel também está Zé Elias Vicente Barra E o Romildo É isso mesmo? Romualdo 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 Nome de artista Romualdo está aqui comigo O cumpadre está ali Sentadinho do lado Então Vamos começar então? Prontinho? Folia de Reis Vamos viver Os tempos antigos Coisa boa Vai lá Colantinho do lado Barra Christengurs O O O O O O O Música 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 Linguicinha caseira Aqui nós estamos no Rancho do Neu Na Edna Agradecer Fique à vontade Estamos no Rancho do Neu Na Edna Agradecer aos patrocinadores Também agradecer a Autoescola Itamarandiba Itacautri Também Casa de Carnes Itamarandiba Itamarandiba hoje Você que está assistindo o programa Compartilhe para nós aí Mete o dedo sem dó E vamos mais uma do Folia de Reis Bora mais uma? Vamos lá então Enquanto eu só vou fumar Linguicinha Eu já tenho mais cachaça Ora Cupro Prene adversity Prendebo todos É por eles cantores Ruma em gelros Que torno em goca Sinto, bistrinho atal Que fortuna emero Que fortuna emero Que fortuna emero Que fortuna emero Música 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 Está maravilhoso Olha o famoso aqui O piqui É da nossa região Piqui, famoso piqui, arroz com piqui Tem o grande Olha, o caneludo É o frango, frango caipira Aqui também tem Lagarto E lomba assado E o tradicional Feijãozinho E também do meu lado tem ela Não pode faltar ela Essa aqui que faz a diferença Para quem gosta de tomar Wesley Vamos fechar rapidinho Mas nós não podemos esquecer do pessoal Compartilhar o vídeo Contribuir Para compartilhar esse vídeo E lembrar que hoje Tem a festa Revoada Começa hoje Então com Guilherme Silva Negão Xandom Que já os dois já estiveram aqui Já mostraram o talento São super animados Talentosíssimos Viu? É sucesso nacional Vocês vão escolher Escutar muito desses rapazes ainda Humildade Quero agradecer Pela humildade deles E a humildade do empresário deles Que estão junto com eles E também tem o Baiana Pesadinha hoje Então são três bandas hoje Amanhã tem Thiago Jonathan E o Jonah Beats Jonah Beats Amanhã E domingo Tem Luciano Mello Luciano Mello e o Bingo também Quem não adquiriu a cartela Adquira a sua cartela Vale testar a sorte Para ganhar o prêmio A partir do meio dia A partir do meio dia Portão aberto Portão aberto A festa de amanhã é totalmente gratuito Lembrando gente Que a festa lá hoje Ela é total coberta Né? As tendas Então não precisa sair Ficar em casa As meninas aí Eu já mandei minha mulher lá de casa Fazer escovinha já Já até paguei para ela Vai lá mulher Vai fazer sua escovinha Fica bonita mesmo Ah mas se chover Nós não estamos debaixo das tendas Vai estar coberto lá Então não precisa esquentar a cabeça Eu vou estar com meu chapelão lá Estou nem aí por quê Vai estar coberto Se chover A chuva é bem vinda Então nós temos que Participar da festa Isso mesmo Deus abençoe Amém Eu que te agradeço Deus abençoe Aos de casa Eu vou comer A turma da folia de reis A turma da folia de reis Agradeço a todos Que Deus abençoe A cada um de vocês Agradeço também As cozinheiras As meninas que estão lá na cozinha Fazendo a comida para nós Meu compadre também Mandou um forte abraço para ele O homem que comprou Ganhou três camisas no Natal E tem um gavião desenhado na camisa ainda Enquanto isso Compaio Toca a sanfona aí Que eu vou servir no almoço aqui Toca a sanfona aí Compaio Música 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 Música